Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Quando eu te vejo, chico, logo, pé, porco, sofrio, me dá logo um ar, viu, só de te olhar. E quando vocês aproximam, desejo, me domina, vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar. E essa mais especialmente é toda a galera de Mateiros, sacadinhos. Eu vou pra onde o vento me levar, eu vou seguindo assim sem direção. Não sei ao menos se vou te encontrar, mas eu confio em meu coração porque... Quando eu te vejo, chico, logo, pé, porco, sofrio, me dá logo um ar, viu, só de te olhar. E quando vocês aproximam, desejo, me domina, vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar. Quando eu te vejo, chico, logo, pé, porco, sofrio, me dá logo um ar, viu, só de te olhar. E quando vocês aproximam, desejo, me domina, vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar. Eu vou pra onde o vento me levar, eu vou seguindo assim sem direção. Não sei ao menos se vou te encontrar, mas eu confio em meu coração porque... Quando eu te vejo, chico, logo, pé, porco, sofrio, me dá logo um ar, viu, só de te olhar. E quando vocês aproximam, desejo, me domina, vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar. Quando eu te vejo, chico, logo, pé, porco, sofrio, me dá logo um ar, viu, só de te olhar. E quando vocês aproximam, desejo, me domina, vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar. Quando te vejo chico louco, pego fogo, sorro frio Me dá logo um arrepio só de te olhar E quando você se aproxima, o desejo domina Vou com tudo, vou pra cima pra te agarrar Chama no pinzeiro No, no man, no crime No, no man, no crime Vai! Neylon Cesar, a pegada original E essa aqui com certeza marcou a época, hein? Banda de chugas, alô Eduardo, alô Fernando, alô Tiago, alô Andrézinho Vem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama da tela sobre o sol E o quê? Observando hipócritas Distraçando, rodando ao redor Amigos presos Amigos subindo assim E pra nunca mais Fazer corações É datos de mal em si O melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Yeah Negócio bom Negócio bom Negócio bom Nem vocês vão viver Nem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama da tela sobre o céu Ó, 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 observando estrelas E juntar a bolinha de papel E quentar o fio E quentar o pão E comer com você E os pés De manhã Pisa no chão Eu sei Na barra de viver Mas Se Deus quiser Tudo, tudo, tudo Vai dar pé Mas tudo, tudo, tudo Vai dar pé Tudo, tudo, tudo Vai dar pé Mas tudo, tudo, tudo Vai dar pé Boa, custe o brabo Dançar com o Neylon César ao vivo Relembrando suas músicas Mais, mais, hein Essa aqui com certeza Marcou época Saudade do tempo, dó Neylon César ao vivo Neylon César A pegada original Na guitarra Pia Carlos Te juro, compadre Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando eu toco Esse meu forró A galera pira Eu vou rachando o nó E você Não fica aí parado Dança no iudinho Com o meu chão É swingado Quem já curtiu Esse pancadão E quando a memória Não vai sair mais Nunca no swing Da guitarra Do teclado Solta a voz Quem quiser curtir Vem a dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Ô pressão Meu César Alvim vem Contatos para show 63992074810 É uma lampada de forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando eu toco Esse meu forró A galera pira Eu vou rachando o nó E você Não fica aí parado Dança miudinho Com o meu chute É swingado Quem já curtiu Esse pancadão Fica na memória E não vai sair mais Nunca no swing Da guitarra No teclado Solta a voz Quem quiser curtir Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Mas meu forró Só vou tocar Dança, dança Dança sem parar Vem dançar com nós Vem dançar com nós Nem vocês ao vivo Vem Chora, quem tá isso? Chora Quebra as cordas, playboy Essa que tá no meu CD Voluminão Vamos assim, ó Negócio bom Solta a vinheta aí, DJ NK Neylon Cesar A pegada original Balança aí Volgosa Maravilhosa Mas ocupa de um jeito de dançar Transfira Meditação Mas quando ela se joga No salão Saiu pra dançar Eu sei que ela está lá Conto muito essa menina E do ela dançar A hora que ela bebe A roupa que irá usar A hora que ela chegar Conto um dedo a mulher E eu desejo a ela E a galera também Vai ter cana Também Quebra as cordas E eu desejo a ela E a galera também Volgosa Maravilhosa Mas ocupa de um jeito de dançar Transfira Meditação Mas quando ela se joga No salão Saiu pra dançar Eu sei que ela está lá Conto muito essa menina E do ela dançar A hora que ela bebe A roupa que irá usar A hora que ela chegar Conto um dedo a mulher E eu desejo a ela E a galera também E eu desejo a ela E a galera também Um abração em tudo especial Meu parceiro Joãozinho Da distribuidora 0 grau Alô brinde A organização Qualidade total Vai! Nelon Cesar Ao vivo e a parecida Meu filho Daqui a pouco Tem DJ Eric e Felipe Tocando os seus tops Pra vocês Neylon Cesar Nelon Cesar A Pegada Original E conheci você, dançando assim Seu corpo balança, me deixa doidinho O uísque na beia, eu vou derramar Eu quero você, meu amor Vem dançar comigo, requebrar Assim, meu amor, se joga na dança, desce pra mim Seu corpo balança, você não cansa, tá gostoso demais Balança sem pressa, eu sou Neon César, quero te agarrar Meu amor, vem dançar comigo, desce pra mim Meu amor, se joga na dança, é quebra assim Vai! Conheci você, dançando assim, seu corpo balança, me deixa doidinho Whisky na veia, eu vou derramar, eu quero você Meu amor, desce comigo, é quebra assim Meu amor, se joga na dança, desce pra mim Vai! Meu amor, se joga na dança, desce pra mim Oh, pensei no amor! Essa aqui você gosta, hein, meu diálogo? Neilon César, a pegada original Tchá, tchá, tchugudu, tchá, tchugudu Alô, DJ Kassu, ocorre você a concorrência, né, meu filho? Vai! E ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Achei meu vídeo Algum tempo atrás Eu pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas amadilhas de amor Naquele amor E na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira O alunção, o polícia militar, marca no Brasil, sim Não mandarei Cinzas e rosas Como é que é? E nem pensei em contar Os nossos Segredos de amor O amor Naquele amor E na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Só lembrando a galera aí que nós estamos gravando ao vivo Quem quiser acessa o palco MP3 Suamusica.com Vem, não cessa a pegada no final, meu irmão Comitinho, uma laça aberta Ó, vale o chino do Rio Black Tchak, tchak, tchugudu Tchak, tchak Ei, Pedro César Peguei, viu? Ha, ha Alô, Ezequia Ezequia, um abraço Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo alvo E se espalhando Oi Negócio bom Neylon César A pegada original Aparecendo o do Rio Black É lugar de mulher bonita, hein? Rapaz É hoje que eu só volto É mulher Revitando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo alvo E se espalhando Não conhecia uma moça Conhecia a bondade Hoje conheço você E era amor de verdade No teu jeito de sorrir No teu jeito de falar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvido da luz do set Que o sol tenha calor Duvido até da verdade Mas confie em meu amor 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 No mundo do amor Eu tô viajando E canta no segundo Que o sol vai acabando No mundo do amor Eu tô viajando E canta no segundo Que o sol vai acabando Vem com a cima Alô aparecido De um negro Lindo demais Vem em lugar de mulher Bonito, hein Vai Dança com negócios assim Vem, vim, vim, vim E tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo alvo E se espalhando Não conhecia uma moça Conhecia a bondade Hoje conheço você E era amor de verdade No teu jeito de sorrir No teu jeito de falar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz do certo Que o sol tenha calor Duvida até da verdade Mas confie em meu amor 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 Vai No seu ligado No meu lado E esse é Neylon César ao vivo Comentei com a laça aberta Muito obrigado pelo convite O negócio é bom Chegando mais um aí E esse é pra relembrar Neylon César ao vivo Neylon César A pegada original Eu sei que teu amor É como o vento Não vai de coração assim Às vezes faz o ar em pensamento E vem pra quando está em mim Me faz soar aqui nesse momento De peito aberto a solidão Não dá pra suportar Eu não entendo nada Você machucou meu coração Olha assim, olha assim E no meu pensamento Eu te encontro Meu amor Eu preciso de você Vai Deixar meu amor em paz Tem a dor de mim Isso a gente não, não faz Não machuca-se Vai Deixar meu amor em paz Tem a dor de mim Isso a gente não, não faz Não machuca-se Uh, yeah Busca o pom, pom, pom Uh Eu sei que seu amor É como o vento E vai de coração assim Às vezes faz o ar em pensamento E vem pra quando está em mim Uh, uh Me faz soar aqui nesse momento De peito aberto a solidão Não dá pra suportar Eu não entendo nada Você machucou meu coração Você machucou meu coração Uh, uh, uh E no meu pensamento Eu te encontro Meu amor Eu preciso de esquecer Vai Vai Deixar meu amor em paz Tem a dor de mim Sai Isso a gente não, não faz Não machuca-se Vai Deixar meu amor em paz Tem a dor de mim Sai Isso a gente não, não faz Não machuca-se Uh Negócio bom, negócio bom Nem loucês ao vivo No piseiro bom Tirão, trão, trão, trão Busque pom, pom, pom Nem loucês ao vivo Chamega Uh Melon Cesar A pegada original Ah, ah Uma cantada boa Vou te dar Uh Vem Encosta aqui Vamos conversar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você O que gatinha? Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Eu te dou amor Vem E tenho tudo o que preciso Pra me apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Show! Negócio bom Negócio bom Manda um abraço todo especial Aí meu primo Donato Ribeiro Tamo junto, hein? Chamega 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 Vai meu filho Uh Ah Uma cantada boa Vou te dar Vem Vem Encosta aqui Vamos conversar Sendo assim Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Vem E eu te dou amor Vem E tenho tudo o que preciso Pra me apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxa e se entregue para mim Vai! Uh! Alô galera de novo Acorda, eu tô cantinho Samba, gente Um abraço pra geral aí Uh! Alô, Bob Dila Tamo junto, parceiro Bob Sonorização É o nome dele E essa é boa demais Neylon César A pegada original Quando ela chega Balança e estremece o meu coração Seu corpinho lindo Faceiro no meio da multidão Quando ela chega Balança e estremece-me de prazer Seu corpinho bem coladinho Quero dançar com você Palim-nin-nin-in-ini down 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 Glória Palimin-nin-in-ini down 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 Glória Palimin-nin-in-in-in-in down 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 Palimin-nin-in-in-in down 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 Ciao! Woo! Oavez que numa pancara Quando ela chega, balança e estremece o meu coração No capilho, no lindo faceiro, no meio da multidão Quando ela chega, balança e estremece-me de prazer Sou cupo bem coladinho, quero testar com você Loi-linha, 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 loi-linha Uh! Balança, balança, balança! Meio Luzés ao vivo! Pariquitiquitiquitou! Piseiro em novo acordo é mais ou menos assim, ó Neylon César, o piseiro chique E hoje na proia do poro está rolando nove metros O paredão já tá tocando o som da cajetinha tão vendo Se liga que se o louco pode botar pra quebrar Pode chamar as meninas, Neylon César vai cantar Olha só que coisa louca, vejo que aconteceu Todo mundo ficou louco quando a tropa apareceu Se acionar a tropa vai rolar retenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem baimão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou lançar Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Uh! Um abraço aí, BR-9 informática Alô Fernando Macedo, essa aqui nós manda pra quem? Manda pra safadinhas E hoje na proia do poro está rolando nove metros O paredão já tá tocando o som da cajetinha tão vendo Se liga que se o louco pode botar pra quebrar Pode chamar as meninas, Neylon César vai cantar Olha só que coisa louca, vejo que aconteceu Todo mundo ficou louco quando a tropa apareceu Nacional Pineiros, tamo junto, hein? Alô Lucas de Gênio, bota pra quebrar Chama no piseiro Uh! Quem é o cantor? Neylon César, o piseiro chique Ai, gostoso Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer eu entrar nesse jogo Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentado Não conta pra ninguém Deslizando Não conta pra ninguém Vem sentado Não conta pra ninguém Deslizando Não conta pra ninguém Vai, 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 vai Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer eu entrar nesse jogo Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando Não conta pra ninguém Deslizando Não conta pra ninguém Vem sentando Não conta pra ninguém Deslizando Não conta pra ninguém Chama no piseiro Neylon Cesar A pegada original Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que ainda vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Quem não vai achar Quem não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Com ou sem mim Chama no swing, menino Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que ainda vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Com ou sem mim Nem vocês ao vivo